Eu estava conversando com uma amiga e ela me disse o seguinte Legal, o canal está ótimo, já entendi que ali você explica para quem está começando do zero Mas uma dúvida que ainda para na minha cabeça é o seguinte Por que a análise gráfica e não outra forma de analisar a bolsa de valores? E vocês sabem que um pedido de uma mulher aspirante à investidora ou a trader É uma ordem para mim, então chegamos nesse vídeo Vem comigo, vem! Oiê, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Mulher Trader Onde a gente fala de bolsa de valores, de day trade, de análise gráfica De um jeito bem simples e objetivo, a nossa língua do dia a dia Para não restar dúvida, né? Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa ter segurança nas informações Se você está chegando aqui por meio desse vídeo, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho Porque essa é a forma de você ficar sabendo de tudo, tudo, tudo que rola por aqui Então pensando no que essa amiga me falou Eu cheguei à conclusão que é necessário a gente incluir até na nossa playlist Começando do zero na análise gráfica Esses três motivos para utilizarmos o gráfico, né? Então vamos lá A gente está falando de ativos negociados em bolsa Que dependem da oferta e da demanda ali das negociações Para que os preços se alterem ou se mantenham E no gráfico a gente consegue observar o quê? O histórico dos preços Mas não só no sentido de, bom, nessa ação que custa hoje 30 reais Um dia ela custou lá atrás 10 reais Não só isso Você vai conseguir observar qual foi a caminhada do preço Entre os 10 reais de lá de trás até os 30 reais de hoje E no meio do caminho, o que aconteceu? Teve algum momento ali, algum ano, algum mês Que houve uma retração Então ele já tinha chegado em 40 reais E de repente agora está em 30 novamente Tudo isso gera uma base de dados E uma base de movimentações De como que aquele ativo se movimenta Para a gente entender e buscar prever Como que ele vai se movimentar no futuro Então a primeira coisa que a gente consegue observar Olhando o histórico É a tendência dos preços Por mais que hoje aquele preço esteja operando negativo Eu vou conseguir, por meio do gráfico Observar se esse negativo de hoje É algo que está mudando a tendência Ou se ele continua ali numa tendência de alta Da mesma forma que em algum momento ali Que ele realmente confirmou Ficou 2, 3 dias operando negativo Então já passou ali de um patamar de preços Ele estava ali nos 30 De repente ficou entre 27, 28, 27, 29 E de repente chegou em 23 Aí já pode me dizer que a partir dali Ele mudou para uma tendência de baixa Então a primeira coisa que a gente busca E olhando esses históricos todos São as tendências E a segunda coisa São os pontos estratégicos Para a gente fazer uma compra Então a partir do momento que eu sei Que a tendência vai continuar Eu vou escolher ali um ponto Em que eu tenha uma confirmação De que realmente aquele preço Ele vai me trazer um lucro Ele vai continuar subindo E esses pontos a gente realmente chama ali O melhor ponto de entrada é nos 27 Então eu observei aqui tudo O que aconteceu nos últimos dias E não importa o que acontecer Eu não vou fazer a compra Enquanto o preço não trabalhar ali nos 27 reais Tudo isso Estou dando um exemplo E a terceira coisa que a gente busca É o alvo Então a partir do momento Que eu já observei muito A movimentação do preço daquele ativo Eu já estou me tornando especialista nele Então além de definir o melhor ponto de entrada Eu também vou conseguir estipular um alvo Para que não ocorra aquilo que é bem comum Na renda variável E quem é iniciante normalmente não sabe Que é o seguinte Com a variação dos preços De repente você está rica Eu sou rica! Só que aí você não realizou aquele ganho Ou seja, você não fez a venda Você comprou aqui e não fez a venda ali E o preço volta, volta, volta E de repente você está no prejuízo Então para que isso não aconteça Você já consegue definir ali Alvos que seriam como metas Para aquela operação Então quanto que eu quero Quanto que eu acredito que é possível ganhar A partir do momento que eu entre nessa compra ali Nos 27 reais Bom, historicamente Toda vez que ele fez essa movimentação Está me determinando que isso é um ponto de entrada Ele teve ali uma alta de cerca de 10% Então já vou colocar ali um alvo Nem que seja parcial nos 10% E o restante da minha saída Eu posso até buscar algo mais longo 20, 30% Mas pelo menos Parte do meu ganho já vai estar garantido E se ele voltar até os 27 reais daqui a alguns meses Isso não vai me penalizar E uma coisa interessante É que o analista fundamentalista Utiliza de critérios diferentes do nosso Completamente Ele vai olhar o balanço da empresa Qual é a probabilidade de crescimento O faturamento O faturamento Planos Como que está aí o mercado Que aquela empresa está inserida Para confirmar se realmente Todos esses planos Vão se concretizar E ele dá uma olhadinha no gráfico também Porque no fim O gráfico é o patamar de preços Obviamente que ele não tem essa análise Tão criteriosa e tão técnica Quanto a nossa Mas ele precisa também observar Quanto que a ação custou ali atrás E quanto que ela tem a propensão De se valorizar aí para os próximos meses Para ele conseguir também tomar uma decisão Então eu sempre brinco Que no fim Todo mundo do mercado financeiro Dá uma olhadinha no gráfico Então você já está com a melhor ferramenta Nas suas mãos Para definir os seus treinos Se você achou que Essa informação Vale muito a pena Para quem está começando Já manda aqui Para alguma amiga Alguma pessoa Que está afim De começar na Bolsa de Valores Beijo, beijo E até o próximo vídeo